Fala aí meus amigos, hoje um vídeo diferente, num ambiente diferente, estou aqui no meu espaço de treinamento físico aqui em casa, mas não é para falar sobre atividade física nesse vídeo. Na realidade, eu quero apresentar para vocês a Alfa 360, que é uma faca extremamente resistente, produzida aí pela cutelaria artesanal Dois Irmãos, que enviaram aqui para o canal para que a gente pudesse apresentar para vocês aí. E colocar, está rolando um pouco de barulho, porque o meu local de treinamento aqui fica de frente para a rua, aqui na frente da casa, então vai estar passando carro e moto, de vez em quando os malucos aí estão fazendo barulho. Mas beleza, essa aqui é a Alfa 360, como eu falei, enviada aí pela cutelaria artesanal Dois Irmãos, E é com muita satisfação que a gente está fazendo o lançamento da Alfa 360, que foi o nome batizado aqui pelo canal, está sendo lançado em parceria com a cutelaria artesanal Dois Irmãos, aí administradas pelo Maicon e pelo Tyson, um grande abraço para vocês meus irmãos, e a gente vai falar um pouco sobre essa faca, né? Vou falar primeiro sobre a bainha aqui, que é feita em couro bovino, com os passadores tanto vertical quanto horizontal. Você pode utilizar aí de duas formas, a bainha na cintura, tá ok? E ainda existe aqui um suporte para você passar um cordel e utilizar ela a tirar cola, beleza? É uma bainha bem resistente, com design muito moderno e atrativo, eu achei muito bacana esse design da bainha. E aqui na frente ainda tem um espaço para você colocar aí pederleira ou outros acessórios aí que vão te auxiliar em uma atividade de aventura ou nas atividades materias que você participa, quem participa para treinar para uma situação de sobrevivência. Beleza? Então essa bainha é uma bainha bacana, para que gostei, dá para fazer em várias cores. E falando sobre a faca, é uma faca bem resistente como eu vou colocar no vídeo logo em seguida aí que os irmãos Maicon e Tyson produziram esse vídeo lá, mostrando a faca, mostrando a resistência e como essa faca consegue permanecer com fio após ser colocada em situações extremas. Então é uma faca que possui 13 centímetros de cabo, mais 15 de lâmina e 5 milímetros de espessura aqui no dorso. É uma faca bem resistente, um design bem atrativo e para quem gosta de pratica bushcraft, é uma faca ideal. A gente tem que ver na empunhadura dela aqui, aqui em cima tem essas ranhuras, para você ter um equilíbrio maior na mão na hora de fazer os detalhes. E esses três furos aqui, caso você precise em algum momento, utilizar essa faca para arrancar prego. Não é o ideal, a gente não aconselha que isso seja feito, mas em uma situação extrema, arrancar prego, enrolar algum tipo de arame, ela vai aguentar, sem dúvida, esse processo, ok? Mas esse furo aqui para você colocar o cordel, tem gente que gosta de usar o cordel aqui pela frente, outros gostam de utilizar o cordel aqui nessa parte de trás, aqui nesse quebra-crânio, ok? Você pode colocar, tem aqui três opções de passador de cordel, e é uma faca bastante afiada. E vocês vão ver agora no vídeo aqui, a demonstração feita aí pelos irmãos Tyson e Michael, que é uma faca que realmente vale a pena você adquirir. Vou apresentar para vocês aqui uma facinha bush, faquinha com cinco milímetros de espessura, cabo com parafuso. Vou estar fazendo para vocês aí uns testezinhos de corte, para vocês verem a retenção de fio. Como vocês podem ver, o fio dela está bem delicado. Eu vou estar fazendo uns testezinhos aí para mostrar a retenção dela. Vou estar aplicando aí algumas técnicas do batone também. Vou estar furando o galão para mostrar a resistência da têmpera dela, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Paracordes sob o pau, né? Beleza? Vou estar aplicando agora aí a técnica do batone. Tirar esse paracordes aqui, gente, seu soco. Estou aplicando a técnica do batone agora, né? Agora está fazendo um dos mais perigosos aí, fácil da lâmina. Correndo a mão, para nós ver a dureza da ponta. Vamos lá. Agora vamos ver se ela não tem sensibilidade ainda. Como vocês puderam ver na demonstração Uma faca extremamente resistente Que vai ajudar na tua jornada Não importa se você é aventureiro Se você é praticante de bushcraft Ou você que curte atividades materas E está sempre colocando em prática As técnicas básicas de sobrevivência Beleza? A Alpha 360 possui duas versões Essa versão com o fio serrilhado Que o Michael deu a demonstração no vídeo E essa versão com o fio completamente liso Beleza? Para quem quiser saber mais sobre a Alpha 360 Eu vou deixar a descrição do Instagram Da cutelaria artesanal Dois Irmãos Aqui abaixo Beleza? É só clicar, dar um pulo lá e trocar uma ideia Com o Michael e o Tyson Que eles vão explicar para vocês aí com detalhes Tudo que vocês precisam saber E essa Alpha 360 que está aqui nas minhas mãos Ela pode ser sua É isso mesmo Quem faz parceria aqui com o canal Tem que beneficiar a galera que acompanha A galera que está sempre presente aqui Acompanhando a jornada do canal Então, essa faca pode ser sua A gente vai realizar um sorteio Lá no Instagram Se você não me segue no Instagram Corre lá e comece a seguir Porque através do Instagram Que vai ser realizado o sorteio Lá vai ter um post específico Mostrando as regras O passo a passo que você deve seguir Para poder participar desse sorteio Eu vou enviar para o sortudo Que for sorteado Para qualquer lugar do Brasil Vai chegar aí em qualquer lugar do Brasil Eu vou encaminhar essa faca aqui Beleza? Pode ser sua Não esquece de deixar um like nesse vídeo Já começa por aqui deixando um like nesse vídeo Se não for inscrito no canal Se inscreve E ativa todas as notificações E boa sorte Até a próxima